E o atacante Davidson fez sua estreia aí pelo Atlético Mineiro no Clássico contra o Cruzeiro. Veja aí os principais lances do atacante durante a partida aí. Bola para o Davidson, um toque de cabeça. Ou na barreira e o Zarate deve entrar na área, dependendo do lugar. Completo Otávio. Bola pingando no meio de campo com o Davidson. O primeiro Clássico foi em outubro de 65, o estádio foi inaugurado em setembro de 60. Números do Clássico no Gigante da Pancor. Júnior Alonso lançando bola para o campo de ataque, era para o Davidson. Arana, buscando bola com o Davidson. Os dois estão patinados. Revelado pelo Atlético, né? Saiu um garoto pós-título da Libertadores. Dada a cobrança, vem Scarpa, bola levantada na área, afasta o William de cabeça. Davidson domina, vem para o cruzamento, vai ver de novo. Olha aí, o Davidson lançou, quem escora de cabeça é o Sarabe. Numa grande chance para o Atlético no jogo, que vem de novo. Galo vem com o Davidson, posição de impedimento. Na frente do Cássio e pronto para fazer o gol e acaba batendo no teu companheiro. É, atacou de... Rebate no meio do caminho de cabeça para o Davidson. Ajeita, estava voltando ali o Zaratio. Atlético sai para o jogo com o Zaratio. Davidson. Cai para dentro, vem para a inversão. Pô, bola com o Davidson. Dominou dentro da grande... E olha essa bola errada do Matheus Henrique. Para o Davidson, que está sozinho. Passa a Bernarda, correria. Inclusive no jogo contra o Botafogo. Então, eu acho que está partindo para um 0x0 aí. Pois teve que recuperar o Everson, né? E ainda foi na trave. Até o fim, o clássico no gigante da Pampulha. Batalha, lançando bola para o Davidson. Os dois times decidem em casa. Vaga nas quartas das respectivas competições. Sobrando bola com o Davidson. William para cima dele. Milito foi mal na substituição. Não se tira o Paulinho. Não se tira o Paulinho, não sei o que ele peça, te implore. A marcação do Galo, vai sobrando com o Arthur Gomes. Passou, deixou para o Matheus Pereira. Estou aqui com o Davidson, estreante hoje. Vai falar sobre essa estreia pelo Atlético com empate. Deus está vestindo esse manto aqui. Essa camisa de um grande peso. Como eu falei na minha entrevista, né? De Reinaldo, Dadá e Tardelli. Fico muito feliz. Ela é tão pesada que ele sentiu um peso, às vezes, no campo. Assim, pelo peso da camisa. Mas fico feliz pela estreia. Entrei ali no ritmo bom. Estou bem. Fico muito feliz pela forma que me receberam. E clássico é isso aí. Eu gosto de clássico. Eu gosto de jogar assim. Me motiva bastante. E fico feliz. Acho que o empate valeu a pena. Pelo jogo que foi. Foi pegado desde o começo. Antes de me receber a vitória, claro, né? Porque a gente pôs o jogo. Mas futebol é assim mesmo. Vamos preparar para o próximo jogo. Que é um jogo difícil fora de casa. Com São Lourenço.